Olá, muito bom dia. Bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. A semana começa com os investidores de olho nos dados de inflação dos Estados Unidos e aqui no Brasil. A expectativa é de que o índice PCI mostre na sexta-feira mais uma moderação da inflação norte-americana. Essa expectativa faz com que os índices futuros dos Estados Unidos operem sem direção única por enquanto. No Brasil, os dados de junho do IPCA 15, na quarta, podem mostrar uma leve aceleração. Antes disso, amanhã, terça-feira, o Banco Central divulga a ata da reunião em que decidiu por unanimidade manter a Selic em 10,5%. Na agenda do Banco Central, também está previsto para essa semana a divulgação do relatório de inflação com novas projeções econômicas da autarquia. E o mercado financeiro voltou a elevar suas projeções para a inflação brasileira. É o que revela o boletim Focus divulgado há pouco pelo Banco Central. Para esse ano, a estimativa do IPCA subiu de 3,96% para 3,98%. Para o ano que vem, o dado passou de 3,80% para 3,85%. As expectativas para o câmbio também foram revisadas. Tanto para 2024 quanto para 2025, a projeção é que o dólar fique nos R$ 5,15. Outra alteração registrada no Focus de hoje foi na estimativa do PIB desse ano, que teve uma leve alta indo para 2,09%. Dessa vez, as expectativas para a taxa básica de juros a Selic ficaram inalteradas. E a companhia elétrica EDP deve investir R$ 4,5 bilhões no segmento de distribuição de energia no Brasil. Segundo a empresa, essa iniciativa deve durar entre 2024 e 2026. Em comunicado ao mercado, a EDP informou que o governo brasileiro vai permitir a renovação de contratos de duas concessionárias, a EDP Espírito Santo e a EDP São Paulo. Juntas, elas somam uma base regulatória de ativos de R$ 7,9 bilhões. As duas atendem, atualmente, quase 4 milhões de consumidores. A China e a União Europeia devem iniciar negociações sobre a imposição de tarifas sobre veículos elétricos fabricados na China. A decisão veio depois de um acordo feito entre o Ministério do Comércio da China e o vice-presidente executivo da Comissão Europeia. Ambos concordaram em iniciar consultas sobre a investigação anti-subsídios do bloco em cima dos veículos elétricos chineses. A iniciativa acontece depois da União Europeia aplicar taxas de até 48% na importação. O objetivo, segundo o Bloco Econômico, é proteger a indústria automotiva local. De acordo com o ministro do Comércio Chinês, essa medida contraria as regras da Organização Mundial do Comércio e viola os princípios de abertura, justiça e espírito de cooperação multilateral. A China também ameaçou utilizar a carne de porco como uma arma contra a União Europeia, já que o Bloco é o maior exportador de suínos do mundo. Essa foi a primeira edição do CNN Mercado e eu volto, às 5h para meio-dia, com mais atualizações. Até lá!